Pessoal, hoje eu vou fazer pra gente sorvete de doce de leite com uma granola de avelã. Creme de leite fresco bem gelado. Começou a firmar açúcar e uma pitada de sal. Gente, eu vou usar esse doce de leite maravilhoso mineiro senador com coco. Aí pessoal, misturar gentilmente. A gente vai colocar no refratário que possa ir no freezer. E eu vou adicionando, olha, umas rajadas de doce de leite no meio. Freezer até ficar firme. Aveia em flocos. Semente de abóbora. Avelã. Uma pitada de sal. Cacau em pó. Uma colher de sobremesa de manteiga ghee da Gimme More. Eu vou derreter. Lembrando que a manteiga ghee pode superaquecer, que ela não queima e não vira uma gordura ruim. Umas gotinhas de extrato de baunilha. E mel pra adoçar. Chips de coco por último. Assadeira antiaderente. Olha que lindo o nosso sorvete. E agora a gente vai finalizar com a nossa granola de cacau e coco. Agora é só aproveitar essa delícia. Hum, uau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.